Vocês sabem que a Zona Azul, ela deixou de funcionar em Três Lagoas desde segunda-feira, né? Desde segunda-feira esse serviço foi cancelado aqui em Três Lagoas e com quatro dias aí sem este funcionamento, o Israel Espíndola, ele foi às ruas da cidade para saber a opinião dos comerciantes e também dos condutores. Será que eles aprovaram essa medida, o cancelamento da Zona Azul? Será que estão encontrando ou não vagas com facilidade? Desde a última segunda-feira, a região central de Três Lagoas tem notado o maior número de veículos circulando pelo centro da cidade. No início da semana, a Prefeitura de Três Lagoas suspendeu a cobrança da Zona Azul, o que tem atraído mais pessoas a irem ao centro comercial realizar suas compras. O que o senhor achou aí do cancelamento da cobrança aqui da Zona Azul? Melhor coisa que já aconteceu aqui em Três Lagoas. Ótimo, aprovo. Sim, com certeza. Aprovo. E é claro que a população aprova o cancelamento da cobrança da Zona Azul e, mesmo com o maior número de veículos na área central, ainda assim é possível encontrar vagas. Ficou mais fácil de achar vaga? Ficou bem mais fácil. Encontra a vaga mais fácil, porque aí você entra em qualquer lugar que tiver a vaga, você entra e estaciona. Eu acho que é bem melhor assim, do jeito que está. Não cobrar. Quatro dias sem cobrança, os comerciantes também notaram mais pessoas na região central. Já estamos lá no quarto dia, né? Que foi desativado o serviço da Zona Azul. Qual que é o termômetro aí que o comércio de Três Lagoas já começa a perceber? Bom, eu acredito que com a paralisação da cobrança, a liberdade das pessoas aumenta para estacionar seu carro onde ele quiser, sem ter a preocupação de correr atrás do funcionário para pagar a taxa. Ele pode ficar mais tempo. Consequentemente, nós vamos ter a cidade mais cheia de carro, né? Aquelas pessoas que deixavam o carro bem mais longe para vir comprar na cidade, para não pagar, não ter o inconveniente da burocracia e a dificuldade que ele tinha, ele já vem para o centro da cidade. Então, você vai notar que o número de carros hoje, no terceiro dia, foi segunda, terça, hoje é quarta, né? Já é bem maior do que antes da finalização do contrato. Se traz mais pessoas para o comércio, sem se esquecer dos protocolos de biossegurança, as lojas vendem mais. O comércio fica fortalecido e isso é bom para a saúde da economia dos varejistas de Três Lagoas.